O Roblox tá dando um cavaleiro sem cabeça pra todo mundo de graça, cara. Sim, a Headless Horseman ficou completamente de graça. Vou explicar melhor pra vocês o que que tá acontecendo, beleza? Oi, meus amigos, eu sou o Zubestroy, mano. E galera, velho, acho que todo mundo que tava acordado ontem, pelo menos depois das 10 da noite, acabou tendo uma Headless Head na sua conta, cara. Não estou mentindo, não estou zoando, me chamavam de louco quando eu falava que a Headless ia ficar de graça. E tá aí, ficou realmente de graça, mano. Vou explicar melhor pra vocês o que que aconteceu, então eu já peço pra todo mundo, é claro, deixa aqui o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não tá perdendo nenhum vídeo novo, mano. Quem diria, cara. Headless Head de graça, mano. Bom, eu vou explicar tudo que aconteceu, beleza? Até como é que tá agora, tá, mano, pra vocês entenderem tudo que aconteceu, tá? Tinha gente até, mano, tinha gente achando que ia ser banido. Olha só que bizarro. Urgente! O pacote Headless Head ficou aleatoriamente de graça no Roblox. Pegue rápido antes que volte ao normal, cara. Mano, isso daqui, literalmente, mano, pra você que não sabe o que que é Headless Head, é esse pacote aí que tem a cabeça invisível, mano. Caraca, galera. Não, mano, quando isso aqui aconteceu, velho, foi todo mundo me chamar no Discord, foi todo mundo me chamar, sabe lá Deus aonde, cara. E daí eu falo, tá, galera? Quando é bug assim, pode ficar despreocupado, pode pegar, você não vai tomar nenhum ban na sua conta, nada vai acontecer na sua conta, tá? Porque isso aqui foi o Roblox que fez. Agora, se fosse você por métodos ilegais, talvez, né, mano? Talvez, né, velho? Porque métodos ilegais a gente sabe que não é legal, né? Se bem, né, velho, mano, caraca, velho, como que o Roblox consegue fazer umas coisas dessa, né, cara? O que que eu acho, tá, galera? O que que aconteceu? Eu tenho a resposta aqui pra vocês, tá? Pelo menos é o que todo mundo tá acreditando, por que que aconteceu isso. E lembrando, tá, galera, não foi só a Headless Head que ficou de graça. Teve uns outros pacotes também, já já vou mostrar pra vocês qual que foi, beleza? Mas olha só o possível motivo deles ter ficado de graça. Até agora, os três pacotes que entraram à venda de graça têm algo em comum. receberam uma cabeça dinâmica hoje. Então, talvez, exista um bug no Roblox que deixa o pacote grátis assim que ele receba a cabeça dinâmica. Olha só, vocês podem ver que, mano, a Headless Head tem um anime masculino, cara. Por que que a Headless Head tem uma cabeça dinâmica de anime? Bom, aí fica a pergunta, né? E por que que a Headless Head, que não tem cabeça, tem uma cabeça dinâmica? Tá aí outra pergunta, não é mesmo? Bom, mas praticamente é isso, velho. E também teve outros pacotes que eu já já vou mostrar pra vocês, beleza? Então, vamos chegar de rolação? Bora pro nosso Robloxzinho aqui, pra eu mostrar pra vocês o que que aconteceu, beleza? Bom, vocês podem estar vendo minha tela. Pra você que não sabe, galera, quando você vem aqui no Marketplace, você pode vir aqui em Personagens e pesquisar aqui, por exemplo, preço menor para o maior. É óbvio, não vai estar aparecendo a Headless Head aqui, tá? Você também pode vir recentemente criado pra ver quais que atualizaram agora. Óbvio, não vai estar o do Roblox aqui, acredito eu, tá, mano? Daí dá pra gente clicar em show aqui, né? Os negócios aqui, né? Pra ver os avatars que tá off-say, eu não sei o que das contas. Enfim, coisas aí, né? Que existe que a galera tá criando. Que negócio bizarro é esse, velho? Bom, isso daí não importa, né? O que que aconteceu, mano? Quando você vem aqui e pesquisava Headless desse jeito aqui, você achava... Não, é esse daqui não, mano. É isso aqui, velho. Você achava a Headless Force Man totalmente de graça. É óbvio que ela está off-say, ó, beleza? E sim, tá, galera? Já já vou falar mais uma coisa novidade aqui, beleza? Mas olha só, ela tá aqui funcionando perfeitamente. E vocês já viram o que aconteceu aqui, né, cara? Eu não sei se vocês notaram. Ó, perceberam, mano? Mano, pra você que usa personagem R6, a Headless Head foi oficialmente quebrada, tá? Ela oficialmente não vai mais funcionar no R6, tá? Isso aqui ele simula no próprio jogo. Eu posso até fazer essa simulação pra vocês no meu próprio personagem entrar em algum jogo pra vocês verem. Mas aqui já simula dentro de um jogo. E vocês podem ver que o R6 não está funcionando, galera. De jeito nenhum. Quando você coloca R15, ela funciona normalmente, cara. Meu Deus do céu, hein, galera? Que negócio bizarro isso daqui, tá, velho? Então, por exemplo, eu que tenho a Headless Head, se eu colocar meu avatar R6, será que vai ficar bugado? Vai ficar bugado, tá? E se você entrar no jogo, também vai ficar bugado, beleza? Tá aqui, eu tô usando... Vocês viram o meu novo Dominus, galera? Olha só quem diria, mano. Um Dominus aqui na minha conta. Bom, só tô usando essa skin aqui por zoeira mesmo. Mas, se eu venho aqui, ó, em Head aqui, ó, tem as cabeças, a gente vai conseguir achar... Não, não, não. Pera aí, é Classic Head, né, cara? Será que foi a Classic Head que atualizou da Headless? Eu acho que quem já tinha antigamente, mano, vai poder continuar usando a que não é bugada. Mas, quem tiver a nova, vai acabar tendo que usar a nova, mano. Que tá totalmente bugada, acredito eu, né, cara? Só não sei... Cadê ela, né, mano? Acho que nem existe aqui pra mim ainda. Ainda bem que eu não recebi esse treco, cara. Mas, sim, quem aí tem a nova Headless Head, mano, não vai mais poder usar no R6, velho. Caraca, mano, por que que o Roblox quer tanto o fim do R6? Vocês já se perguntaram isso? Por que anterior não funciona no R6, tá? É literalmente isso, por isso que eles querem o fim do R6. Tanto é que, olha só, no R6 aqui fica bugada essa cabeça, fica toda estranha porque é cabeça dinâmica. Já no R15 fica totalmente certinho, cara. Mano, que negócio absurdo, hein, galera? Pelo amor de Deus, cara. E tá aqui, ó, a Anime Mood, tá? Animation aqui da Anime, mano. E outra coisa, outros pacotes também acabaram ficando de graça. Teve um que já ficou de graça, tá? Aqui, no caso, é um do Messi aqui, velho. É um que parece o Messi, pelo menos. Se a gente vem aqui nos meus personagens aqui que eu tenho já comprado, a gente consegue achar um jogador de futebol, mano. Ele ficou de graça em 2019. E aí, quem não pegou lá, podia pegar agora. Eu não sei se eles vão tirar esse daí também da conta, mas quem não pegou, poderia tá pegando agora, tá? É óbvio que pra mim não vai carregar, porque vocês sabem que esse Roblox aqui é completamente bugado aqui no inventário, tá? Então, ó, não tá carregando, então não vai ter como eu mostrar pra vocês. Vamos ver se agora carrega. Não carrega mais, é impressionante. Obrigado, Roblox, por esse seu sistema lindo, cara. Mas é o seguinte, outro personagem também ficou e ele era pago. Agora eu tenho que lembrar o nome dele, cara. Pera aí que tá aqui nas minhas mensagens, velho. Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha só, acabei encontrando aqui. É o Blaze Burner, velho, desse jeito aqui, tá? Você pode ver que ele até tá pesquisado ali, mano. Por quê? Porque ele acabou ficando de graça ontem. Vocês devem estar falando, espera aí. Você pegou, pera aí, você pegou ontem de graça. Por que ele não tá mais de graça e dá pra você comprar? Porque aí vem a notícia triste, galera. Lembra que eu falei pra vocês que felicidade de pobre dura pouco? Pois é, você aí, né, mano? Que seu sonho era ter a Headless. Você teve, foi concluído seu sonho. Só que também você perdeu a Headless, né, cara? Ó, essa package aqui, por exemplo, tá pedindo pra mim comprar, certo? Olha só o que que chegou de mensagem aqui no meu Roblox, cara. Literalmente, problema com o pacote que você adquiriu recentemente. Blaze Burner. Recentemente descobrimos um problema em que o pacote que você adquiriu em 15 de novembro, horário do Pacífico, foi disponibilizado gratuitamente de forma não intencional. Desde então, removemos o Blaze Burner do seu inventário e do seu avatar. Caso você o tenha equipado. O problema que causou isso foi resolvido. Obrigado pelo seu apoio contínuo. Mano, tá aí, antes que vocês perguntem, me disseram, então, peraí, a gente vai receber reembolso, já que foi totalmente deletado tudo? Não, a gente não vai receber reembolso, tá, cara? E outra coisa, agora sobre o Cavaleiro Sem Cabeça, tá? Eu já tenho ele na minha conta, por isso que vocês viram lá que eu tenho ele ainda, não sei o que das contas. Mas, quem pegou de graça, acabou recebendo essa mensagem. A mesma mensagem, só que aqui tá escrito Cavaleiro Sem Cabeça, tá? E sim, vocês não vão receber reembolso de 31k de Robux, pelo amor de Deus. Muita gente falou, nossa senhora, a gente vai receber o reembolso de 31k Robux, porque eles acabaram deletando aqui do nosso inventário. Não, não foi o item que foi deletado, foi só o negócio que foi removido do seu inventário. Curioso, né, galera? Saber que o Roblox, ele pode deletar item do seu inventário, né, velho? Bem interessante, porque, olha só, eu aqui, por exemplo, eu adquiri esse aqui, Blaze Burner. Vocês podem ver que nem no comprado aqui ele aparece, nem no recente, né? Curioso isso daí, né, galera? Bem interessante mesmo saber que o Roblox pode fazer isso. Por que que ele não deleta, então, esses negócios aqui do inventário de todo mundo, esses itens OGC que não dá mais pra equipar? Ia ficar bem melhor, não ia? Olha só, mano, o negócio aqui, velho, até hoje tá no Roblox, meu Deus do céu, velho. Bom, e outra coisa também, tá aqui o que que, mano, basicamente aconteceu, tá, galera? O que que aconteceu? Lá no DevForum, o admin chegou pra acabar com tudo, porque tava tendo print aí de um admin falando, não sei do que das contas, cara, tinha gente achando que ia ficar pra sempre, e aí esse admin chegou lá. Headless Force Man é gratuito, presumo que seja acidental. Obrigado por enviar um relatório de bug. Estamos cientes de que esse item e outros foram colocados à venda hoje involuntariamente. Identificamos a causa raiz e retiramos de venda os pacotes afetados por esse bug. Os pacotes afetados adquiridos durante esse período serão removidos do inventário do usuário e entraremos em contato diretamente com os usuários afetados. Obrigado pela sua paciência, cara. E se eu falar pra vocês que foi até que bem rápido isso daí, tá, velho? Não foi tão demorado assim, tá? Acabou acontecendo isso daí e na hora que já aconteceu, passou o quê? Passou uma hora mais ou menos, às vezes até menos, né, cara? Já ficou oficeio o cavaleiro sem cabeça. Aí hoje de manhã eu já chego no meu Roblox e já vi lá que não tá mais no meu inventário, tá? Então quem aproveitou, aproveitou, velho. Quem tirou print, tirou print. Quem ficou salvo, o avatar. Não vai dar pra você usar o avatar, mas você pode ter, né, mano? Você poderia ter, né, no caso, um avatar sem a cabeça aí por um tempinho, velho. Pra você ver como é que é, né? Bom, e o que eu acho disso tudo, tá, galera? Realmente pode ser por causa do pacote grátis lá, né, mano? Do anime mood, né, cara? Anime masculino. Mano, pelo amor de Deus, né, cara? O cara quer meter cabeça dinâmica até em Headless Head que nem tem cabeça. Olha as ideias do Roblox, né? Enfim. Mas o que que acontece? Pode ser realmente isso daí, o bug do Roblox. Mas, eu também acredito, mas aí não faria sentido com os outros, tá? Mas, poderia ser que eles querem deixar o Cavaleiro Sem Cabeça como o Limited no Roblox. Vocês já pensaram, mano? Porque eu não conheço nenhum pacote que é Limited, cara. Acho que nem tem como isso daí existir no Roblox. Por enquanto. Mas quem sabe algum dia ou outro o Headless Horseman não vira um Limited no Roblox, cara. Vocês já pensaram, mano? Provavelmente o Roblox, algum dia da sua vida, vai decidir transformar isso aqui em Limited, velho. Mas, é isso daí o vídeo, tá, galera? Muito obrigado a todo mundo que me assistiu até aqui. Eu realmente espero que eu tenha explicado pra vocês. Entenderem tudo certinho o que aconteceu ontem de noite, tá? Se você tava dormindo, pode continuar vivendo sua vida normal. Isso aqui não vai mudar nada, porque é todo mundo que teve esse negócio aqui. Já foi removido do seu inventário. Então, não adianta você... Ah, eu não consegui, não sei o que das contas. Cara, você ia conseguir tirar uma print que você pode literalmente tirar no fundo verde. E colocar seu avatar no Natural Disaster Survival, tá? Então, realmente, mano... Eu não sei, né, velho? Acontece muitas coisas nesse Roblox aí bizarro, tá? Vamos ver o que será que vai acontecer hoje. Vamos ver o que vai acontecer essa semana. Muito obrigado a todo mundo. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui e tchau! Tchau!